Você conhece o projeto Cultuando o Balbás, Suas Sombras e Seus Frutos? Ele é idealizado pelos professores Acácio Almeida, da UFABC, que é a Universidade Federal do ABC, e Matilde Ribeiro, da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Para falar com a gente sobre o Balbás, nós conversamos agora com Acácio Almeida, professor da UFABC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Professora Acácio Almeida, tudo bem? Seja bem-vindo ao Revista Brasil TVT. Tudo bem, sim. Fico muito feliz pelo convite e pela possibilidade de conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto. Pois é, professora Acácio. Vamos falar então para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como surgiu então o projeto aí dos Balbás, o senhor que tem uma parceria aí com a professora Matilde. Traz para a gente aí de onde surgiu essa ideia, como foi feita a concepção desse projeto Balbás. Professora Matilde, que foi nossa primeira ministra na CEPIR, né? E que nesse momento está em Nova Iorque, juntamente com outras colegas e outros colegas, participando exatamente do Fórum dos Afrodescendentes. Nós estamos na década da afrodescendência, que começou em 2015 e vai até o próximo ano, 2024, e que tem três eixos importantes. Justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Então esse projeto, ele dialoga um pouco com a década da afrodescendência, mas também com o movimento negro, com as questões ligadas às africanidades, às ancestralidades, e nós, enquanto pessoas ligadas à academia e também ligadas ao movimento negro, temos feito um esforço de reconhecimento de pessoas que, em suas vidas, vêm desenvolvendo projetos e ações de militância ou ações intelectuais, de reconhecimento da importância do papel das pessoas negras e negros na sociedade brasileira. Por isso que nós escolhemos, na primeira edição do nosso projeto, nós escolhemos homenagear o professor Cabenguele Munanga, que hoje, inclusive, recebe o título de professor emérito na Universidade de São Paulo, mas também homenagear a Ana Simeão, que na sua vida, enquanto empregada doméstica, hoje ela está com 80 anos, sempre esteve à frente das lutas das empregadas domésticas, tendo, inclusive, participado da importante PEC no governo da presidenta Dilma. Então, são pessoas, a nossa ideia é juntar baobás, então é juntar pessoas, o baobá é uma árvore sagrada e importante no continente africano, então, chamar a Ana Simeão, chamar o professor Cabenguele Munanga, mas também chamar a professora Lurdinha e a professora Josildete Gomes Consorte, que está com 93 anos e é, foi para nós, e continua sendo, uma das maiores referências enquanto mulher negra e intelectual. Professor, o senhor mencionou rapidamente aí a figura do baobá, desta árvore, que na verdade é um símbolo das culturas africanas, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais o que o nome do projeto se chama Cultuando Baobás e essa figura dessa árvore importante para o continente africano, mas que também é importante aqui para a tradição de descendentes africanos no Brasil também, né? Ótimo! O baobá tem histórias, tem mitos, tem contos, tem provérbios magníficos, né? Por exemplo, existe uma história na África do Oeste que diz que quando as pessoas estão doentes, elas dão sete voltas em torno do baobá e que o baobá então teria a função de curá-las, o papel de cura. Nós também fazemos isso quando damos voltas em torno do professor Cabenguele Munanga, da professora Josildete Gomes Consorte, da professora Lurdinha e também da nossa mestra, a Ana Simeão. O que nós estamos fazendo é buscando que eles nos aconselhem sobre essa luta importante, que é a luta que envolve as questões raciais, questão de gênero e questão de classe, né? Então, no continente africano, ela é uma árvore mítica e quando alguém, quando uma pessoa é muito grande, reconhecida como uma pessoa grande, ela normalmente é chamada de baobá. E nós estamos fazendo isso aqui, cultuar no sentido de lembrar da memória, lembrar da importância. A nossa sociedade apagou muito rapidamente a importância do Milton Santos, que é reconhecido, por exemplo, como um dos maiores geógrafos do mundo e hoje não é reverenciado nas academias. Nós vamos apagando as memórias das nossas avós, apagamos as memórias, por quê? Porque elas não estão no Instagram, porque nossas avós não são reconhecidas como produtoras de conhecimento. Qual o nosso objetivo? Mostrar que o conhecimento não se produz apenas dentro da academia. O nosso envolvimento e a produção do conhecimento está também nesse saber fazer das populações negras em todos os tempos e em todos os lugares. Então, por isso, nós chamamos de cultuando os baobás, suas sombras, porque eles nos dão sombra com os seus conhecimentos e nos dão frutos também. Esses frutos precisam ser aproveitados. O que é o fruto? É sentar ao lado da nossa avó, é sentar ao lado da nossa vizinha mais velha, é sentar ao lado de uma amiga e ouvir, ter tempo para ouvir. É isso também que forma a resistência negra. É isso que é a ancestralidade também. Professor, e quando o senhor traz essa questão do apagamento e dessas novas tecnologias, que fazem parece que questão de compactuar com tudo isso, desse apagamento histórico, é tão significante, porque o apagamento vem sendo feito constantemente e esta luta para evidenciar os nossos ancestrais, quando eu falo nossos ancestrais, avós, avós, bisavós, de origens africanas, negros desse país, como, por exemplo, a história de benzedeiras nesse país. Essa história está completamente apagada e parece que fazem questão de perpetuar esse apagamento. Queria lhe ouvir também sobre essa questão. Ótimo. É imprescindível, porque nós ainda temos um viés muito eurocêntrico. Nós só reconhecemos os saberes que vêm do norte. E o sul produz grandes exemplos daquilo que pode, inclusive, colaborar e contribuir para resolver os problemas que estão colocados na contemporaneidade. Então, quando você traz como exemplo, e eu acho bárbaro, as benzedeiras, as erveiras, mulheres que sabiam como resolver problemas do cotidiano, usando as ervas que estavam no quintal. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo e vim ao mundo pelas mãos de uma parteira. Hoje, nós não temos mais muitas parteiras, mas ainda existem, em alguns lugares do norte e nordeste, mesmo do centro-oeste, parteiras em atividade. O que a parteira tem, entre outras coisas, além do saber fazer, ela mostra que é possível ter um parto humanizado. Então, o saber hoje é uma disputa civilizacional. Ou nós fazemos a escolha pelo reconhecimento dos povos negros, ou esse mundo não será viável, não será viável. Quando nós olhamos quem produz alimento, quem produz conhecimento, e aí eu não estou falando apenas desses exemplos mais conhecidos, do samba, eu estou falando de altas tecnologias. Nas nossas escolas, e esse nosso projeto também tem relação com os 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que foi promulgada em 2003 pelo presidente Lula, e que hoje tem que se tornar uma realidade verdadeira, fazendo com que as nossas crianças, desde cedo, nas creches ainda, entendam a importância das pessoas negras na nossa sociedade, em todas as áreas, na área médica, na área da produção de conhecimento, nas engenharias. As crianças precisam saber, por exemplo, quem foi André Rebouças. Quem foi André Rebouças. As crianças precisam saber um pouco da história de todas as mulheres negras e dos homens negros que atravessaram esse mundo todo, com muita opressão, é bem verdade, e que, mesmo diante de tanta opressão, conseguiram produzir coisas magníficas e maravilhosas. Professor, um pouco do que resiste dessa tradição e desse passar de saberes é muito pela oralidade das pessoas, das comunidades, mas o projeto prevê também um registro e a construção de um banco de imagem, de texto, de depoimentos. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse passo além das femenagens e homenagens que vai acontecer, e se der para dar uma pinceladinha sobre como foi o evento que aconteceu na última semana também, onde foi uma solenidade, né? Eu vou começar pelo final. O evento foi maravilhoso, ele foi para além daquilo que tínhamos imaginado. Nós não sabíamos de que forma as pessoas receberiam um evento que leva o nome de homenagem, de femenagem, de baobás, mas as pessoas chegaram muito felizes e saíram de lá ainda mais felizes porque perceberam que é um movimento coletivo, né? Ainda que tenhamos muito da oralidade, então quando nós pensamos nas benzedeiras, quando pensamos nas parteiras, mas quando pensamos também nas nossas avós mais próximas, quando elas estão fazendo um bolo e você diz assim, vó, me passa receita. E ela diz, ó, não tem receita, fica aqui do meu lado e aprenda olhando, né? A oralidade é isso. E nós muitas vezes não temos tempo para ficar ali do lado da avó e nós queremos saber quantos gramas, quantos quilos. E ela diz, ah, eu coloco um punhado. Colocar punhado também é conhecimento, também é saber, porque é vivência. Então a primeira coisa é a nossa geração, a geração das minhas filhas, eu estou com 58 anos, mas a geração dos meus filhos precisa ter mais tempo para se sentar embaixo de um baubá ou se sentar em um banquinho e ouvir aquilo que a avó tem para contar. E ao ouvir, aproveitar essa tecnologia maravilhosa, que é o Instagram, que é essa possibilidade de hoje eu estar falando com vocês sem estar aí na TVT, eu estou aqui, hoje eu estou aqui na Prefeitura de Diadema com um curso sobre raça, gênero e classe. Então, saí da sala e vim para cá e não precisei me deslocar. Então, essa tecnologia precisa ser usada a nosso favor. Ela vem sendo usada muito contra nós. Então, nós podemos fazer isso, deixar registros e deixar pegadas, né? Registros, pegadas. Agora, nada disso dispensa a suculência que é sentar ao lado de uma pessoa para ouvir a história dela. Vou citar aqui como exemplo, a professora Josildete Bomes Consorte, ela está com 93 anos, ela é a última pessoa viva daquele grupo que trabalhou no projeto da Unesco de 1950, que foi o mapeamento das questões raciais no Brasil. É a última pessoa viva. Quando ela se for, ela vai deixar fotos, mas nós não saberemos quem está do lado direito e do lado esquerdo dela. Então, é necessário sentar hoje com ela e dizer, professora, quem é essa pessoa aqui do seu lado? Professora, quem participou? Como foi participar desse encontro? Eu vivo dizendo o seguinte, uma frase que eu acho importante e que os jovens precisam ouvir. A porta que vocês encontraram aberta, as portas que vocês encontraram abertas, fomos nós que arrombamos. E eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo de pessoas que vieram antes e que arrombaram as portas, arrombaram para que hoje tivéssemos políticas afirmativas, a lei de cotas nas universidades que acaba de completar 10 anos, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de África, de história de África, cultura afro-brasileira e história afro-brasileira nas escolas. Tudo isso é produto de uma luta muito grande, de gente que deu a vida verdadeiramente por isso. E o que nós estamos fazendo, sabendo que o racismo mata e ele mata, nós estamos criando mecanismos para, pelo menos, diminuir as mortes provocadas. E as mortes se dão de diferentes maneiras. E uma forma de nos matar é também apagando as nossas memórias. E, professor Acácio, quando o senhor fala dessa alusão às sombras dos baobás, que remetem às nossas ancestralidades de conhecimento, o senhor falou que foi fruto ver ao mundo através de uma parteira, eu também não posso negar isso, vir ao mundo através de uma parteira, a minha bisavó, que era a parteira, mulher negra, cabocla, do Nordeste brasileiro, que lá no Nordeste da cidade onde eu nasci, Carnaíba, que é no Sertão Pernambucano, vou trazer esse relato aqui, que eu acho pertinente, o Sertão faz divisas Pernambuco e a Paraíba. E tem uma cidade lá, que saindo de Pernambuco pelo Sertão e na Paraíba, a divisa dessa cidade é feita pelo Baobá. Exatamente, até uma rua, e da rua para... Tanto é que a referência é do Baobá para cá e do Baobá para lá. As diferenças das fronteiras das cidades, né? E nós estávamos falando do apagamento, né? E nós estávamos falando das benzedeiras, das parteiras. E tem outra questão também que é fundamental do apagamento, professor, que são das religiões de matrizes africanas, que ao longo dos anos de tanto serem apagadas, as religiões hoje no Brasil de matrizes africanas estão muito embranquecidas. É isso mesmo? Queria lhe ouvir também sobre essa questão, professor. Isso tem ocorrido mesmo, né? Primeiro, obrigado por compartilhar essa história. E irei atrás, quero saber mais, porque quero entender como é que o Baobá foi parar lá, tão distante, né? Claro, é uma presença negra no território brasileiro como um todo, né? Uma das últimas pesquisas do IBGE revelou um dado bastante interessante, que é as religiões de matrizes africanas, elas cresceram mais no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro lugar, né? Quando eu falo de uma disputa civilizacional, é uma disputa também que envolve concepções de bem e de mal, né? Existe uma ideia geral de que tudo aquilo que é produzido pela população negra vem do mal, vem de uma ideia de associação com questões diabólicas, né? Então, o diabo está presente. Então, esse é um discurso fundamentalista e ele é extremamente violento, né? Então, as populações negras foram se distanciando daquilo que as representava e daquilo que as representa. E a gente poderia dizer, de alguma forma, que tem a ver com a maneira como o opressor nos retrata, né? O que eu vejo hoje é, se os mais velhos abandonaram, os mais jovens estão voltando. Os mais jovens estão indo para a sala de aula, estão falando do Fanon, estão falando das suas próprias avós, falando das suas mães, querendo dizer, minha mãe, eu estou aqui porque minha mãe fez isso e isso e isso. Ninguém mais está querendo esconder a sua negritude. E por que que escondíamos, né? Porque era vergonhoso isso, a ideia de que éramos escravos. Mudamos as concepções, não nascemos escravos, fomos escravizados. Existe uma dívida histórica, é necessário reparação. Então, eu acho que, em mais 10 anos, nós vamos ter uma tomada de consciência dessa juventude que tem pulsado nas ruas em diferentes lugares, que traz uma pauta nova, que reivindica o seu lugar, e essas realidades vão mudar. O Candomblé continua sendo, a meu ver, uma das grandes comunidades de valores civilizatórios. Então, esse primeiro evento foi feito em uma comunidade religiosa, em Uilê, mas talvez a próxima seja em um quilombo. Nós queremos que esse evento ande. Ele não vai ficar fixo em nenhum lugar. Nós, talvez, quem sabe, possamos fazer lá na divisa, onde está esse baobá que você contou aqui. Todos os lugares, porque não se trata de homenagear paulistas e paulistanos, não se trata de homenagear uma pessoa daquilo, mas se trata de homenagear pessoas que contribuíram. E nós precisamos fazer esse levantamento, porque nós sabemos de algumas, mas não sabemos de todas. Então, Ana Simeão é conhecida por algumas pessoas, mas não é conhecida por todas. Então, homenagear empregadas domésticas também faz parte desse projeto, porque nós queremos também que essas pessoas estejam nos lugares de poder. Te escutando, professor, me veio uma pergunta que é sobre como as novas gerações têm participado desse projeto Cultuando Baobás, porque o senhor bem falou, tem muito resgate de teóricos negros acontecendo atualmente. O senhor citou Fanon, mas tem Bell Hoots, tem, enfim, uma infinidade de... Lélia Gonzalez, falar das brasileiras, mas eu gostaria, então, que o senhor falasse um pouco como as novas gerações estão se integrando nesse projeto de Cultuando Baobás. Legal, ótima pergunta, porque eu tenho comigo e quem está nos ouvindo, quem está nos escutando e vendo, pode apontar um erro no que eu vou dizer, mas eu vou dizer com toda segurança. Eu nunca vi revolução nenhuma no mundo sendo feita por pessoas velhas. A revolução exige a juventude, porque é a juventude que se incomoda e a juventude que se organiza. A semana passada eu estive em uma aula lá na Unifesp, a Patrícia Hill Collins, que é a nossa grande pensadora em torno das questões da interseccionalidade, vai passar um mês aqui no Brasil, lá na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos, o teatro tem 800 lugares. Os 800 lugares estavam ocupados por uma juventude negra, por uma presença LGBTQIA+, por uma diversidade incrível que está colocando em movimento, que coloca em movimento essa discussão. Eu já fui jovem também, eu tenho 58 anos, mas eu já fui jovem. E quando jovem, nós tínhamos um grupo, e eu me lembro quando nós fomos buscar o colega que tinha uma Brasília, o professor Wilson Matos, foi buscar a Lélia Gonzalez no aeroporto de Congonhas, porque nós a convidamos para falar para o nosso grupo. Tínhamos também a presença do professor Milton Santos, e isso eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. Então, na minha juventude, eu também produzi, eu tentei participar de algumas evoluções. Ao pensar esse projeto, nós já estamos pensando quem vai assumir. Então, nós já temos uma juventude que vem participando, participando das reuniões, e é essa juventude que vai assumir, porque logo, logo, a professora Matilde fará outras coisas, ela tem uma agenda extensa, eu também farei outras coisas, e nós apenas somos os iniciadores, iniciadores do processo. Mas não é justo que sejamos nós a dar continuidade. O correto é que essa juventude que vem muito embalada possa dar continuidade, e elas e eles certamente darão, porque elas e eles têm revelado uma capacidade incrível de organização política, de visões das questões sociais, e não abrem mão de uma discussão sobre raça e gênero. Ou seja, o entendimento de que classe não dá conta de tudo. É necessário, sim, lembrar de raça e lembrar de gênero em qualquer que seja o projeto, em qualquer que seja a discussão. E fica aqui já essa entrevista, professor, como uma contribuição para o cultuando baobás, aí como registro da oralidade, você fez depoimentos, Cosmo fez depoimentos, e aí esse resgate também de pessoas tão importantes. Conversamos com a Cássio Ameida, que é professor da UFABC e presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos, e um dos iniciadores do cultuando baobás, suas sombras e seus frutos. Professor, a gente deseja, assim, uma vida longa ao projeto, que ele cresça cada vez mais, e a gente agradece muito a sua participação conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço mais uma vez, tenho uma paixão sem tamanho pelo trabalho que vocês desenvolvem na TVT, espero poder contribuir em outros momentos também, e deixo um forte abraço para todas vocês da equipe e para quem também acompanha o trabalho de vocês. Abraço. Abraço. A CIDADE NO BRASIL